Esse é o DJ Silva, o mago do Mandelão Esse é o DJ Mucas Lopes, o moleque é o bicho ao creio E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamber? E aí, qual vai ser? Tu vai chupar, tu vai chupar Tu vai chupar, tu vai chupar Tu vai chupar Tu vai chupar Tu vai chupar Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum E aí, qual vai ser tu? Vai chupar ou vai lamber? E aí, qual vai ser tu? Vai chupar, tu vai chupar Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Não se assusta, só mexe o bumbum Esse é o DJ Silva, o mago do Mandelão Esse é o DJ Lucas Lopes O moleque é o bicho é o bicho O moleque é o bicho é o bicho O moleque é o bicho é o bicho O moleque é o bicho O moleque é o bicho